Oi amor, hoje é nosso grande dia. Estou muito feliz por estar aqui e ver que conseguimos realizar uma das grandes conquistas da nossa vida. Ah, e eu sei que virão várias outras. Esta é a mais importante, pois ela é o nosso começo. O começo do conto de fadas que eu estou disposto a me esforçar muito por você para que seja o mais lindo. Vida, quero aproveitar e falar também que eu sempre vou cuidar muito bem de você como se fosse minha irmã, minha filha e por fim minha esposa. E também para finalizar, sai de ti uma coisa, o mais importante, eu te amarei eternamente. E aí 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 Obrigado.